No baile de favela, isso aqui já virou moda E todas as meninas, pra todas as gostosas É o tal do bota-bota Do bota-bota É o tal do bota-bota Na cheiracar das cocotas É o tal do bota-bota Do bota-bota É o tal do bota-bota Na cheiracar das cocotas É o tal do bota-bota Do bota-bota É o tal do bota-bota na xeraca das cocota Ela é bonita, ela é princesa Ela é bonita, ela é princesa Vou falar uma coisa, vai sentar da minha cabeça Você vai sentar na cabeça, prefiro morrer do que sentar na cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar da minha cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar da minha cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar da minha cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar na minha cabeça No baile de favela, isso aqui já virou moda E todas as meninas, pra todas as gostosas É o tal do bota-bota, do bota-bota É o tal do bota-bota, na xeraca das cocota É o tal do bota-bota, do bota-bota É o tal do bota-bota, na xeraca das cocota É o tal do bota-bota, do bota-bota É o tal do bota-bota, na xeraca das cocota Ela é bonita, ela é princesa Ela é bonita, ela é princesa Vou falar uma coisa, vai sentar na minha cabeça Você vai sentar na cabeça, prefiro morrer do que sentar na cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar na minha cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar na minha cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar na minha cabeça Vou falar uma coisa, vai sentar na minha cabeça Você vai sentar na cabeça E aí, cê caiu É o trem Gelança, funk, épica Moleque que predomina No YouTube, caralho É terrorista No YouTube, caralho É terrorista Tamo junto, tá ligado Tá ligado